Música Um direito garantido por lei, mas que não pode ser usufruído. Pessoas com deficiência, doenças crônicas físicas ou mentais em tratamento e seus acompanhantes têm o direito à gratuidade no transporte de ônibus intermunicipal. Mas o atraso na concessão e renovação do benefício vem impossibilitando o deslocamento dessas pessoas para a realização dos tratamentos. A Comissão do Cúmpras e da Alerja realizou um ato em frente ao Tribunal de Justiça do Rio para que o Vale Social seja disponibilizado da forma correta aos pacientes. Magna Brandão Medeiros é mãe do Léo, de 16 anos, que tem paralisia cerebral. Eles tentaram embarcar em um ônibus, mas sem o cartão com o passe livre, que está com a renovação em análise há dois meses pela Secretaria Estadual de Transportes, não puderam seguir viagem. A dificuldade é embarcar nos ônibus com o passe livre bloqueado e a gente não ter acesso para viajar com a criança, né? Os motoristas alegam que não pode deixar, que a gente tem que pagar passagem. Muitas vezes, né? Às vezes até desço do coletivo. Quem também enfrenta há dois anos uma batalha na busca por passe livre é Marisette Santana, mãe do Israel, de 11 anos, que tem desritmia cerebral. Moradores de queimados na Baixada Fluminense, eles dependem do transporte para ir até consultas médicas. Uma realidade que representa histórias de muitas pessoas com deficiência e seus familiares. Esse passe, ele para ser feito, ele demora 90 dias, 90 dias, e depois para a renovação mais 90 dias. Isso quando o sistema funciona, porque quando o sistema funciona, temos mães em queimados que ainda está, a busca desse passe é há dois anos. Por quê? Essa criança para de fazer os tratamentos, porque a mãe não tem recurso de passagem para essas crianças, e essas crianças, quando param de fazer o tratamento, ela simplesmente sai do vínculo da saúde e até essa mãe voltar novamente, conseguir essa vaga e pedir os documentos necessários para que se renove o passe, minha amiga, é uma luta muito grande. Além da longa espera para conseguir a renovação do benefício, os familiares também contam que tem pedidos negados. O presidente da Comissão do Cúmpras e da ALERJ, deputado Carlos Mink, explicou os impactos que a burocracia vem causando nessas pessoas. Ao longo desses anos, foram colocando muitas restrições, exigindo, por exemplo, que uma pessoa que perdeu a perna, comprovasse que a perna não nasceu de novo. Que uma pessoa que tem uma síndrome autista avançadíssima, demonstre todo ano com papelada. O moral da história, as pessoas daqui, várias, estão aguardando a renovação do passe há oito meses, há dez meses e acabam não conseguindo ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso ao trabalho. Então, a burocracia da Secretaria de Transportes e a pressão da FETransport não podem suprimir um direito que a lei assegura. O ato também contou com o apoio da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara de Vereadores do Rio, presidida pela vereadora Luciana Novaes. A gente precisa que essas pessoas tenham acesso livre para suas terapias, para suas reabilitações, para o seu lazer também. Essas pessoas não podem ter mais um gasto de passagem. Essas pessoas já têm gasto com os seus planos de saúde, gasto com os seus medicamentos. Então, precisamos que essa lei seja cumprida o quanto antes.